Ano Jubilar, Centenário da Congregação das Irmãs de São José ao Sagrado Coração de Jesus O mistério do Coração de Jesus está ao alcance das mãos e afeição às suas feridas. Para os que creem, torna-se o caminho para entrar nas profundezas de Deus e experiência do poder do amor do Senhor, sua visão, aceitação e oferta a Jesus, o simples presente de uma resposta, nosso humano sim. No Coração de Deus, que chamou o mundo e cada ser humano à existência, está registrada a história dos povos, das nações, das famílias, nós mesmos, cada pessoa, você e eu. Também a nossa congregação Irmãs de São José, fundada em Levive, por um simples sacerdote, Dedicado às coisas de Deus, São Sigismundo Gorazdowski Apóstolo da Divina Misericórdia Padre dos Miseráveis Simplesmente nosso Pai Que junto com as primeiras irmãs Passou a vida fazendo o bem Mostrando o amor do Senhor Altruísta e generoso em ofertar Ao longo dos anos, multidões josefitas Não somente conheceram Mas experimentaram o amor do coração de Jesus E elas teceram o fio da união com Deus Meditando a sua palavra Alimentando-se dos sacramentos Reconhecendo os traços claros do amor No acontecimento do dia E na pessoa do outro ser humano Pai Vida da matemática do mundo Exalcione do tempo Amém. Amém. Ano 1924. Um sussurro de oração é ouvido. Madre Paulina. Sim, Senhor, por amor a vós e ao vosso santíssimo coração. No inverno, em 4 de dezembro, o prelado Francisco, mais tarde bispo de Tarnov, realizou a solene entronização do Sagrado Coração de Jesus na Capela da Casa Mãe, em Levive, na presença de numerosas irmãs. Jesus é o único Senhor. Ele é o Salvador. Rei dos corações josefitas, das casas da congregação. Ao longo dos anos, multidões josefitas não somente conheceram a ideia carismática de Madre Paulina. A entrega das irmãs ao Sagrado Coração de Jesus abriu novas páginas da história e espiritualidade josefita. Foi assim que a inspiração de Deus foi realizada. O pensamento submetido ao discernimento, o caminho para a vida no Senhor. O que é isso? Amém. Jesus, Tu és o Senhor, nosso Salvador, Rei. O Deus te amou, eu te amou, eu te amou. Amém. 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 Amém.